Olá, tudo bem? Eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos, professor de iridologia há quase 25 anos e também sou nutricionista. Estou passando aqui para te dar uma maravilhosa notícia e, ao mesmo tempo, te fazer um magnífico convite. Faltam sete dias, isso mesmo, no próximo domingo, dia 25 de agosto, eu estarei lançando o meu primeiro livro. Aqui está ele já em minhas mãos, iridologia e naturopatia, o tão esperado livro. E o lançamento oficial acontecerá nesse domingo, dia 25 de agosto, aqui em Sorocaba, nas dependências do Ipanema Clube, na Rua 7 de Setembro, número 700, aqui em Sorocaba. E eu quero te convidar para estar presente, para você adquirir o seu livro, para eu autografar o seu livro, te fazer uma dedicatória. E deixa eu te dizer, eu quero falar agora para os leigos e também para os profissionais de saúde e de iridologia. Esse livro não é um livro técnico de iridologia. O livro técnico, para os profissionais, aguardem que já está a caminho. Vai ser o livro, vai ser o livro de iridologia, ok? Mas esse livro é um livro muito interessante, não pode faltar na sua casa. Primeiro lugar, para você que é leigo e também para você profissional, Esse livro vai apresentar um resumo da minha biografia, da minha história dentro da iridologia e da naturopatia. Esse livro vai apresentar a você os cinco pilares de uma alimentação saudável. Ou seja, ele vai te mostrar o caminho da saúde e o caminho da doença. Você pode escolher, mas eu vou clarear diante de você o caminho da saúde e o caminho da doença. Você vai gostar muito desse assunto. Nesse livro, nós vamos abordar o tema da genética, a influência da genética, mas principalmente a influência da epigenética no surgimento das enfermidades. Vamos sempre pautar muito a questão da alimentação. Eu vou falar sobre, esclarecer a você, sobre o mito da B12. Eu sou nutricionista. Existe espalhado por aí o mito da B12, que os vegetarianos sofrem de falta de B12, ok? Nós vamos esclarecer isso à luz da iridologia. Vou mostrar para vocês, ok? Vamos apresentar a iridologia como a janela do corpo e o espelho da alma. As possibilidades da iridologia. Você vai se surpreender. Nós vamos falar sobre as cores dos olhos. Qual a influência que a cor marrom... Você que tem o olho marrom, castanho... Quais são tuas vulnerabilidades, os teus cuidados que você precisa ter em relação à tua saúde? Você de olho claro, você que tem o olho de uma cor mista, misturado... Qual é a influência de cada cor dos olhos? Os padrões emocionais, comportamentais, através da iridologia? Vai ser muito interessante esse assunto. Você vai gostar demais. Você vai poder se compreender melhor. Eu vou ilustrar com imagens. E nós vamos apresentar muitos casos clínicos, vários casos clínicos... Mostrando a iris, o sinal, o desequilíbrio e uma solução. Então, não perca esta oportunidade. Claro, o espaço é limitado. Você só poderá entrar se você confirmar a sua presença durante esta semana... Já estão esgotando as vagas... Com a secretária no consultório. Anote aí os meios de contato. Você tem que ligar para o 33 26 17 47. Se você estiver em outra cidade, o DDD daqui é 15. Zero, operadora 15, 33 26 17 47. Ou você também pode falar com a secretária pelo WhatsApp. É o 15 981 90 91 99. Pode ligar, pode mandar um WhatsApp. Você precisa confirmar sua presença. Se você vai com a esposa, se você vai com a filha, com alguém adulto, você precisa confirmar. Porque é um clube, é um clube de um nível melhor aqui na cidade. E nós precisamos apresentar a eles, antes da hora, a lista dos que estarão entrando lá. Ok? E, claro, vamos bater um papo, vamos tirar uma fotografia junto, vou autografar o seu livro. Agora, você que é de fora, de longe, não vai poder estar conosco. Você já pode, a partir de hoje, encomendar o seu livro para a secretária. Por esses mesmos contatos, você fala com a secretária, vai dar os teus dados bem corretamente, e ela vai te enviar esse livro pelo CEDEX. Você vai discutir direto com ela sobre valores, sobre condições, formas de pagamento, ok? E maneira de envio. Mas eu estou, nessa última semana que antecede ao lançamento, com o coração batendo forte. Porque é uma emoção muito grande para mim. Mas também será uma emoção muito grande te conhecer, te rever, te encontrar nesse dia. Para participarmos ali de um coquetelzinho, surpresa, e nos confraternizarmos por esse grande evento. Esse é o primeiro de uma lista de vários livros que estão vindo aí. Aguarde. Conto com a sua presença, com o seu apreço e com a sua participação nesse evento. Até lá.